Olá, galerinha, tudo bem? Eu sou a professora Paola, do projeto Mundo Novo Paraíso Eldorado. E dando sequência à aula anterior, hoje vamos falar um pouco sobre a amarelinha caracol. Bom, primeiro a gente vai desenhar um caracol de 1 a 10 ou de 1 a 15, ou da numeração que você preferir. Segundo, a gente não pode pisar com os dois pés, essa amarelinha é apenas com um pé só. Você pode estar jogando ela de duas maneiras. Primeiro, a gente joga a pedrinha na casa número 1 e pula toda a amarelinha com um pé só, voltando também. Segunda, a gente pode jogar a pedrinha na casinha número 1 e ir chutando essa pedrinha até o número 10, tá bom? Se for chutando a pedrinha, a gente não pode deixar ela sair fora da amarelinha, tem que ser dentro, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!